O Vasco vai anunciar hoje, quando é que vai ser a reunião do Conselho Deliberativo, que vai definir quem será o próximo presidente do clube. A Justiça determinou que a chapa do Júlio Brandt venceu a eleição e por isso será a maioria nesse Conselho. Enquanto isso, para fugir desse clima de indefinição política, o time vai se preparando lá no CT de Vargem Grande. E o técnico Zé Ricardo já falou, precisa de mais reforços. A gente busca realmente mais dois ou três reforços, acho que o Iriquim falou ontem, buscar esses jogadores mais um defensor, talvez um lateral esquerdo e um atacante para a gente poder entender que o plantel vai estar próximo daquilo que a gente quer. Obrigado. 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 Obrigado.